Oi amores, tudo bem com vocês? Está chegando a próxima aula da Comunidade Ateliê Expert A minha comunidade de costura criativa Onde você aprende na prática de maneira descomplicada Sem perder tempo E nessa aula todos os meus alunos assinantes Aprenderão a fazer esse kit para organizar o escritório E ele é composto por duas peças Esse porta folhas Risky Rabisky E esse mouse pad incrível Veja os detalhes da peça E a Comunidade Ateliê Expert funciona assim Você faz a sua assinatura e já tem acesso a todo o conteúdo E já são mais de 170 aulas disponíveis para você Além das aulas teóricas De marketing, empreendedorismo, precificação, fotografia E tudo o que você precisa para ter o seu negócio do absoluto zero E todas as aulas são editadas para você não perder tempo E sabe o que é demais? Eu trago uma aula por semana Ou seja, se um mês tem cinco semanas Você vai receber cinco aulas E assim sucessivamente Não é demais? E se você também quer ser meu aluno Clique no link da descrição desse vídeo Porque toda vez que eu tiver uma turma nova Você será avisada Um beijo e até lá Um beijo e até lá